Bom, meu vídeo-log hoje vai ser um pouco diferente do Fazendo Café, né? Hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouco aqui da área onde eu moro. Mas o tema principal, mais uma vez, pra não perder o costume, é Neil deGrasse Tyson. Ele fez um tweet que ficou conhecido pelos jornais na época, né? Como Neil deGrasse Tyson trola o Natal. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Querem entender? Bora! Acontece o seguinte, o Neil deGrasse Tyson, em 2014, no dia 25 de dezembro, ele fez o seguinte tweet. Mais ou menos assim, tá? Eu vou colocar o tweet aqui, pra vocês verem, aqui, pra vocês verem. Mas foi mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E foi mais ou menos isso aqui. Na data de hoje, nascia o homem que, aos 30 anos, mudaria o destino da humanidade. Feliz aniversário, Isaac Newton. Pronto. Foi um trelelê danado. Foi muita gente questionando. Os jornais publicaram que Neil deGrasse Tyson trollou o Natal, quando, na verdade, não foi a intenção dele. Ele só quis dizer que Newton nasceu naquela data. E nesse tweet que eu vou mostrar pra vocês, ele está conversando com o Bill Nye, The Science Guy. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do tweet original pra vocês verem, que está em inglês, sem legendas. Mas eles conversam sobre o assunto e falam que tanto Newton, como, no caso, se fosse Jesus, que o pessoal estava reclamando, que eles pensavam que ele ia se referir a Jesus, ele se referiu a Newton, tem problemas com a data de nascimento real. Por quê? Porque, na época que Newton nasceu, a igreja anglicana, lá, no caso, a igreja lá na Inglaterra, ainda era problemática com o catolicismo, então não aceitava muito bem o calendário gregoriano e ainda usava o dia juliano. No caso, demorou um pouco, né? O Bill Nye comenta até que... Um pouco foram 150 anos até que a Inglaterra aceitasse o calendário gregoriano. E lembrando também que o Papa Gregório, em cerca de 1584, ele pulou do dia 5 de outubro pro dia 15 de outubro de uma vez só, pra tentar consertar o calendário, consertar a bagunça que estava o calendário. Esses 15 dias, que de hoje era 5 de outubro e amanhã passou a ser 15 de outubro, foi uma festa pros donos de terrenos e quem cobrava aluguel, você já tá atrasado, o cara, não, paguei ontem, não, você já tá atrasado, 15 dias de graça, sim. Foram arrancados do calendário, certo? Então, tanto a data do nascimento de Jesus, quanto a data do nascimento de Newton, são complicadas por causa disso. Mas Newton foi registrado em 25 de dezembro. Então ele diz, nesta data, nascia um homem que aos 30 anos, o mudaria o mundo para sempre. Feliz aniversário, Sr. Isaac Newton. Então era essa historinha que eu queria trazer pra você. Espero que tenham gostado desse vlog ao ar livre. não é fazendo café, mas é mostrando um pouquinho da minha área, onde eu moro. Um abraço a todos e fui! O que é isso? 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 Tchau, tchau.